O que eu fiz quando eu estava começando o meu negócio? Quando eu abri um negócio de consultoria de marketing, voltado na época para empresas de tecnologia, startups na época que eu queria atender, eu comecei de alguma forma. E me perguntaram isso lá no meu Instagram, o que eu fiz exatamente, qual foi a primeira estratégia de marketing ou de vendas que eu implementei para ter os meus primeiros clientes. Diga-se de passagem, foram muitos. Logo de cara, no terceiro mês, acho que eu já estava com oito clientes ativos, com um ticket médio de uns R$1.800. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, o passo a passo do que eu fiz e eu tenho alguns materiais extras. Então fica até o final, não esquece de dar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e agora a vinheta. Então, já, já, vamos. Bom, quando eu comecei a empreender em marketing digital, a gente está falando aí de 2016 para 2017, quando eu comecei a formalizar mesmo. Antes eu até fazia uns freelancers, uns trabalhos por fora, mas eu tinha um emprego formal em uma agência e isso não permitia que eu entregasse todo o meu potencial lá para o meu negócio. E olha, gente, a primeira dica que eu tenho para dar aqui já é de cara. É muito mais fácil você ter, sei lá, três clientes que te pagam R$2.000 cada do que ter um salário de R$6.000 trabalhando em uma agência digital. Então, ponto. Já sabendo disso, a gente já quebra essa crença na nossa cabeça de que o fixo é mais importante do que o variável que você pode conquistar como empreendedor. E bom, nessa época, a gente não tinha essa força que a Hotmart tem hoje. Hoje em dia, muita gente entra na área de marketing digital, no caso, através de afiliados, dropshipping, cursos online e coisas do tipo. Na época, isso não era tão poderoso ainda, ainda era pequeno. O marketing digital era algo menos hypado do que está hoje. Então, a gente estava num cenário diferente. Isso inclui pessoas diferentes e pessoas com, às vezes, menos conhecimento ou menos pessoas ensinando sobre o assunto. Então, você meio que, quando você queria aprender uma coisa, você ia para o Google e os grandes blogs, como o Resultados Digitais, o Patel, o Rock Content, ensinavam para a gente o que a gente precisava aprender sobre marketing digital. E, na época, eu já zoava a galera de curso. Era um momento onde, não que eu acho errado, eu não acho errado nada a ver com isso. Principalmente, eu acho que se você quer entrar do zero no mercado digital, você tem que ir pelo lado de afiliados. Porque, bicho, você vai aprender marketing digital mais do que em qualquer faculdade. Saca? Ainda que o pessoal despreze, fale que você está dando bobeira, você vai aprender mais do que qualquer faculdade pode te ensinar sobre marketing digital, certo? Sabendo disso, na época, eu não queria ir para o mercado de curso, eu queria ir para o mercado de serviço. Eu queria ser, tipo, uma agência, só que sozinho, ganhar dinheiro e ter liberdade, atender meus clientes pelo computador de onde eu estivesse. Então, o que eu fui fazer? Qual foi a minha primeira ação quando eu pedi a demissão para focar nesse projeto? Eu pensei, cara, meu último emprego, na verdade, foi meu primeiro cliente, mas foi, tipo, 800 reais, então não dava para pagar as contas, eu saí de um salário de quase 4 mil reais para 800 reais. E, na época, eu tinha contratado uma ferramenta de webinar, porque eu achava que se eu fosse fazer conteúdo, eu ia atrair mais clientes. E, cara, como eu não podia estar mais errado? Porque conteúdo, ele te ajuda a fechar negócio, mas é muito demorado para começar a vir clientes através do seu conteúdo. Então, foi da época que eu descobri alguns canais no YouTube e alguns outros conteúdos que eu estava lendo sobre outbound marketing, que é o marketing de interrupção, a venda de interrupção, que é onde você interrompe a pessoa, entra em contato com ela diretamente, sem ela ter falado com você, e inicia uma negociação com ela, certo? Só que não era um modelo de call center, não saía ligando para qualquer um, falando assim, Eu tenho um serviço de marketing de call, você não quer não? Não, obviamente que não é assim. Eu tinha um processo de prospecção via e-mail, tá? E eu vou contar um pouquinho dele aqui por cima. Se você quiser ler um artigo completo sobre como isso aconteceu, eu vou deixar aqui na descrição. Quando você estiver indo para lá, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, fechou? É nóis. Continuando. O que eu fiz? Eu defini um nicho de mercado, certo? E como que você define um nicho de mercado? Primeiro, você precisa saber qual é a sua habilidade, o que você sabe fazer bem. Segundo, você precisa saber qual nicho é lucrativo, dá dinheiro, pode pagar, comprar pelo seu serviço. E terceiro, qual nicho que você tem interesse, que você gosta. Então, na época, eu queria trabalhar com startups, era um objetivo meu, né? Eu tinha vontade de trabalhar com aquele mercado de tecnologia, parecia tão inovador e acelerado e tudo mais, então eu fui por esse lado por causa disso, né? E eu queria ser pago com equity, né? Eu queria ganhar percentual das empresas, então esse era um objetivo meu também, eu entendi um pouco daquele cenário, então eu fui por ali, né? E as minhas habilidades principais eram Copywriting, Venda e Gestão de Tráfego, né? Então, ok, eu posso montar times de venda para startups B2B, e eu posso montar estratégias de conversão para startups B2C, beleza. E aí eu comecei a prospectar. O que eu fiz? Primeiro, o primeiro passo é montar a sua lista. Então eu fui lá no site da Associação Brasileira de Startups, o Startup Base, cheguei lá, gerei lá uma lista de mais ou menos umas 100 startups que eu tinha interesse, que tinham perfil para trabalhar comigo, achei o LinkedIn e o site delas, aí pelo LinkedIn eu achava o perfil dos donos, do CEO, que eu precisava conversar, e pelo site, quando eu jogava ele numa ferramentinha chamada Email Hunter, essa ferramentinha também vai estar aqui na descrição, vou colocar o link para ela, eu jogo o site dela lá, e ela me entrega todos os e-mails que estão vinculados àquele site. Então agora eu tinha o LinkedIn e o e-mail daquela pessoa. Tudo que eu precisava fazer era a minha abordagem. Claro, os modelos de abordagem que eu usei, as paradinhas, está tudo no artigo aqui embaixo. E aí eu consegui as primeiras reuniões. Eu fiz isso antes do carnaval, eu estava endividado, antes do carnaval de 2017, eu acho que era exatamente, e quando eu voltei do carnaval, eu recebi algumas respostas de clientes e eu fechei dois logo de cara. Falei, poxa, legal, se eu repetir esse processo uma vez por semana, eu posso fechar um cliente por semana, um cliente a cada duas semanas. Isso daqui uns dias eu estou maravilhoso. E foi quando eu entendi como a regra dos números é tão poderosa em vendas. Se você manda e-mail para 100 empresas e consegue fechar negócio com duas, peraí, e se eu mandar e-mail para 10 mil empresas? Você entendeu que se você repete o processo comercial, se você descobre uma taxa de conversão, tudo que você precisa é aumentar o número absoluto dela, porque 2% de 100 são dois clientes, e 2% de 10 mil, e 2% de 100 mil, e 2% de 1 milhão. Então, se você se comprometer não a fechar negócio, mas a tomar as ações necessárias para fechar o negócio, você com certeza vai ter sucesso em qualquer modelo de venda. Eu não estou falando só de venda de serviço de marketing, não. Então, cara, por exemplo, se eu coloco uma regra para mim onde eu tenho que conseguir um cliente por mês, para eu conseguir um cliente por mês, eu preciso mandar 50 e-mails personalizados, e aqueles e-mails eram personalizados, eu escrevia um a um e mandava para a pessoa, porque é uma venda de serviço, é uma venda muito mais personalizada, não é um produto que é uma caixinha que eu vou ali e entrego, é algo mais complexo. Então, eu já tinha isso em mente, já trabalhava nesse sentido. Então, cara, pensando nisso, você pode montar os seus números e descobrir os seus números e usá-los a seu favor. E para te ajudar a descobrir eles, é claro, aqui embaixo você tem acesso ao artigo do meu blog, aonde tem tudo isso. E se você tem alguma outra dúvida, alguma coisa que você quer me perguntar, também vai ter o perfil do meu Instagram aqui embaixo. Lá eu abro a caixinha de perguntas quase todos os dias e algumas perguntas como essa, que não dá para responder lá, eu venho responder aqui no YouTube em um vídeo maior. Então, se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai curtir e ver ele também. E até o próximo.